Olá, meu nome é Frederico de Almeida, eu sou professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e coordenador do POUCRIN, o Laboratório de Estudos de Política e Criminologia. Eu estou aqui para convidar vocês a acompanharem o Fórum Permanente Raça, Gênero e Classe na Justiça Brasileira, que acontece nos próximos dias 2 e 3 de dezembro, de maneira online e gratuita. O Fórum Permanente Raça, Gênero e Classe na Justiça Brasileira é uma iniciativa do POUCRIN, juntamente com o coletivo de mulheres negras Lélia Gonzalez e com as promotoras legais populares Sido da Terra, aqui de Campinas. O objetivo desse fórum é promover o debate sobre as relações entre classe, gênero e raça no funcionamento da Justiça Brasileira, especialmente nas condições das populações mais vulneráveis em terem acesso à Justiça e nos efeitos das políticas de Justiça estatal, especialmente da Justiça Criminal, na reprodução de desigualdades que afetam, especialmente, os setores mais pobres da população, a juventude negra e periférica e as mulheres. O fórum contará com a participação de pessoas da academia, de instituições públicas e de movimentos sociais que se dedicam ao debate e ao ativismo sobre esses temas, para a gente poder construir uma crítica e um diagnóstico e um prognóstico sobre as possibilidades de transformação da Justiça Brasileira política no sentido de redução das desigualdades e de promoção efetiva dos direitos dessas populações. O Fórum Permanente Raça, Gênero e Classe da Justiça Brasileira acontece nos dias 2 e 3 de dezembro. Ele é gratuito, será totalmente online e as inscrições podem ser feitas no link que está aí na descrição do vídeo. Contamos com vocês!